Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, no vídeo de hoje nós não vamos estar aqui a falar sobre nenhum drama, nada que se pareça. No entanto, vamos puxar um abraço à sardinha a um tema que eu já queria falar há algum tempo. Portanto, é um tema que me lembrou agora nos últimos dias, até porque têm surgido alguns mimos sobre ele. E pá, e pronto. E o que isto é a dizer para aqui. Portanto, essencialmente, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas existe um programa na SIC que se chama Alô Marco Paulo, que é um programa de domingo ou sábado à tarde. Que, basicamente, gira toda a volta de um cantor português chamado, efetivamente, Marco Paulo. O Marco Paulo é um cantor português muito respeitado por uma faixa etária mais sénior. Portanto, nomeadamente os nossos avós. E é um cantor português que tem muitos anos de carreira, etc. E que é muito respeitado, lá está, como vos disse, por essa malta mais velha. No entanto, com este programa, nós vimos a aparecer, a emergir, toda uma personalidade do Marco Paulo que estava escondida por trás do Marco Paulo há muitos anos, ok? Portanto, o Marco Paulo, basicamente, dá os concertos, vai cantando e encantando as senhoras, mas por trás disso existe toda uma personalidade do Marco Paulo que salta à vista de qualquer um quando o Marco está no programa dele. Este vídeo não vai ser sobre o programa do Marco Paulo, nem tão pouco sobre o Marco Paulo em si, mas sim sobre esta cena que orbita à volta de pessoas como o Marco Paulo. Basicamente, vocês passando 15 minutos a ver o programa do Marco Paulo, vocês percebem imediatamente que o Marco Paulo não é flor que se cheira, ok? Não é uma pessoa... Ou pelo menos não passa a imagem de uma pessoa super simpática e super acessível. Antes, pelo contrário, passa a ideia de uma pessoa extremamente arrogante e que sofre de um síndrome de vedetismo absurdo. Portanto, o vídeo de hoje é mais sobre esse síndrome de vedetismo do que propriamente sobre o Marco Paulo. Epá, ele já foi... já protagonizou, pronto, momentos insólitos no programa. Um deles em que mandou calar com a apresentadora, Ana Marques, que, pronto, apresenta com ele o programa e que faz ali como... faz ali de âncora naquele programa. Basicamente é uma senhora que tem muita experiência em televisão. Apresenta com o José Figueiras também. E, pronto, está ali no Alô Marco Paulo também para trazer ali uma figura profissional àquele programa. E para também dar ali a cara pelo profissionalismo do programa. O Marco Paulo, efetivamente, não é um apresentador. Nem, na minha opinião, tem jeito para tal. Mas, pronto, somehow, a SIC achou bem fazer ali um programa à volta do Marco Paulo. E eu também não tenho nada como opor, muito sinceramente. De qualquer das formas, é meio constrangedor assistir ali àquela dinâmica entre Ana Marques e o Marco Paulo. Porque, claramente, se percebe que o Marco Paulo é uma diva. Pai, peço desculpa à minha opinião. Mas esta é a minha opinião. Percebe-se que ele tem algumas atitudes de diva. Principalmente esta em que manda calar a Ana Marques. Diz que o programa é dele e não da Ana. Houve uma, agora recente, que protagonizou uma queda do Marco Paulo. Pronto, que teve alguma piada. Mas o mesmo ficou um bocado incomodado com as pessoas estarem a rir da piada dele. Ou da queda dele. E, pá, aí pronto. E nota-se que o Marco Paulo não é uma figura ali muito... Não transmite uma aura de positividade. A par com o Marco Paulo está também o Zé Cid. Que, agora, nos últimos tempos, tem tido algumas polémicas. Numa delas decidiu processar a CNN. Porque, pasme-se, o confundiu. Não o confundiu. Fizeram uma brincadeira em que disseram que tinha sido o Zé Cid que escreveu a Imagine do John Lennon. E o Zé Cid ficou extremamente desagradado com isto. Então decidiu processar a CNN. Pá, na minha opinião, estas pessoas sofrem um bocadinho de síndrome de vedetismo. E é sobre isso que eu gostava de falar hoje. Eu sinto que isto não é uma coisa só do Marco Paulo nem do Zé Cid. Isto atinge muitas figuras portuguesas. E é uma coisa que eu acho que roça ali o provincianismo estúpido. E que, na minha cabeça, não faz qualquer tipo de sentido. Como eu já vos disse, existem algumas figuras. O Zé Cid e o Marco Paulo sendo cantores e artistas portugueses muito antigos e muito respeitados em Portugal. Pelo menos pelo meio. Têm algumas atitudes que deixam um bocadinho a desejar de vez em quando. Eu não acho que o Zé Cid esteja ao mesmo nível do que o Marco Paulo, muito sinceramente. Não enquanto artista, porque aí acho que é muito superior. Mas a nível de ter estes ataques. Acho que o Zé Cid, em última instância, é um homem porreiro. Só que tem nestas saídas. O Marco Paulo já não concorda tanto. Acho que, pronto, em termos de personalidade, não é uma pessoa que me agrade muito. De qualquer das formas, é isto. Há muita gente que, nos últimos tempos, tem apanhado este síndrome do vedetismo. Que, pá, basicamente, não sei por alma de quem se acha na disposição de destratar os outros porque tem visibilidade ou porque é importante ou, na cabeça dela, é uma pessoa respeitada. E eu acho que isso não é o caminho a seguir, ok? Quando vocês são uma figura pública ou quando vocês são uma pessoa que tem seguidores ou whatever, é, pá, muito sinceramente, a primeira coisa a pensar é que, antes de vocês se tornarem aquilo que já foram, vocês já foram uma pessoa que admirou alguém, ok? E isto é uma cena que me ajuda a mim. Enquanto criador de conteúdo, quando tenho que ir a eventos e etc., ajuda-me a pensar que, pá, quando alguém vem ter comigo super nervoso, eu percebo o lado daquela pessoa porque eu próprio já estive super nervoso para conhecer outras pessoas que eu admiro. E acho que todos nós temos essa vertente na nossa vida. E uma pessoa que sobe a um patamar em que deixa de ter, ou faz, obriga-se a ele mesmo, a deixar de ter admiração, de nutrir admiração por outras pessoas, acaba por começar a entrar numa espiral de ego em que o leva a ter este tipo de atitudes que vemos na televisão. Eu, pessoalmente, como, provavelmente, reagiria da mesma forma que vêm ter comigo para me pedir fotografias ou whatever, reagiria dessa forma com outras pessoas, percebo o que as pessoas que vêm ter comigo sentem. Pá, e o meu objetivo ali é pô-las o mais à vontade possível, ok? Não é para me fazer de boa pessoa e de super bacano. Pá, obviamente a minha personalidade vai ser sempre a minha personalidade. Se a pessoa me destratar, é lógico que eu não vou estar ali a ser o mais simpático possível. No entanto, é tentar pô-la o mais à vontade possível. Tentar fazê-la sentir que não há ali nenhuma cena. Eu sou eu, sou um gajo normal, uma pessoa perfeitamente normal como todas as outras. Tenho esta vertente de criar conteúdo, tenho esta vertente de fazer vídeos, etc. Pá, não sou nenhum deles, ok? Eu sinto que há muitas pessoas que têm esta cena de querer ser elevados a um estatuto absurdo, que nem sequer faz sentido. Mas eu acho que esta postura, a vossa essência tem que estar muito terra a terra. Pá, acho que normalmente as pessoas que descolam demasiado do chão e que têm muito esta ideia de que são seres extraordinários, acabam por, inevitavelmente, ter ali uma desilusão muito grande e que muitas vezes os faz transformarem-se em pessoas completamente diferentes daquilo que eram originalmente. Porque nem toda a gente sabe lidar com isto. Ou seja, as pessoas sabem, quando estão na maior, quando estão na moda de cima, todas elas sabem aproveitar, ok? Mas depois, quando acontece alguma coisa que as manda para baixo, já não sabem lidar com isso. E isso pode canalizar muitas frustrações. Frustrações essas que eu acho que muitos destes artistas antigos em Portugal sofrem imenso, ok? Pá, de facto é difícil lidar com o facto de já não serem tão relevantes como eram antigamente. E isso é uma coisa que pode ser complicada. Isso vai-nos acontecer a todos. Eu sei e tenho a certeza que daqui a, não sei quantos anos, mas daqui a alguns anos não vou ter a mesma relevância que tenho atualmente. E eu acho que o truque é saber lidar com isso. É precaver-nos e saber lidar com isso. Não vivermos na ilusão de que vai ser sempre assim. Precaver-nos para isso. E, eventualmente, quando essa altura chegar, sabermos lidar com isso. Pá, acho que muitas pessoas fizeram isso em Portugal. Muitos youtubers, inclusive, é que já perderam um bocado o seu espaço. Acabaram por fazer isso e acabaram por se adaptar e viver as vidas deles tranquilos. E eu acho que parte muito por aí. Eu vejo muito isso a afetar os meus colegas. Alguns colegas meus na Twitch. E assusta-me um bocadinho. Porque, pá, quando eventualmente as coisas não correrem tão bem, essas pessoas não sei como é que vão lidar com isso. Muito sinceramente. E este vídeo, no fundo, é basicamente um... Não é um alerta, nem é um aviso, nem nada que se pareça. Mas é um partilhado de experiência que eu sinto que se, eventualmente, alguém que esteja a ver este vídeo tenha ideias de querer ser um criador de conteúdo ou de apostar nisso ou whatever, pá, eu acho que isto vos pode ajudar. Ok? Como ajudou a mim. Porque isto também foi um caminho. Ok? Eu não cheguei hoje e me lembrei de... Pá, olha, vamos tentar lidar com as coisas desta maneira. Não, isto é uma cena que vocês têm mesmo que acreditar nela. Caso contrário, não vale a pena. Percebem? E esse caminho tem que ser feito aos poucos e poucos. Eu já passei por muita coisa. Já fiz muita coisa. Já tive muitas coisas na net. Já tive muita visibilidade. Pouca visibilidade. Voltei a ter. Pá, já lidei com estas ondas que acontecem no nosso percurso enquanto criador de conteúdo. E tenho essa postura face a isso. Pá, portanto, este é um conselho. Porque eu acredito, pá, piamente, que cada vez mais vamos ter mais pessoas a criar conteúdo e a serem relevantes por isso. E como tal, gostava de vos deixar esta nota, ok? No futuro. Para que vocês não se tornem Marcos Paulos. Está bem? Eu acho que quanto menos Marcos Paulos houver, melhor. Na minha opinião. Porque ninguém merece ter que lidar com isto. Ok? As outras pessoas, não é para vocês serem menos conhecidos ou mais conhecidos que vocês têm menos valor. Ok? Há pessoas que têm papéis importantíssimos e que não têm o devido destaque. E isso não é um problema. Há pessoas que até nem querem ter esse destaque. Há pessoas que gostam de trabalhar no backstage e que são igualmente importantes. Portanto, o truque aqui é vocês tentarem tratar toda a gente da mesma forma. É lógico que vão haver dias e dias. Ou é lógico que vão haver alturas na vossa vida em que se calhar vocês não vão estar tão bem dispostos. Ou whatever. E podem destratar uma pessoa sem querer. Mas é tentarem lidar com isso. E sempre que se aperceberem disso, tentarem, pá, aproximarem-se da pessoa. Pedirem desculpa e etc. E pá, e não terem aquela altivez. É uma coisa que a mim me irrita profundamente. É as pessoas terem a mania que são alguma coisa. Quando na realidade somos todos o mesmo. Ok? É, pá, é um bocado isto. Não é por eu ser querido de conteúdo que sou mais importante que uma pessoa que trabalha numa consultora. Ou que é advogado. Ou que percebem o que eu estou a dizer? Pronto, não é por eu ter mais relevância ou ter mais pessoas a seguir-me ou whatever que eu sou mais importante do que uma pessoa que tem um trabalho que não tem exposição. Percebem? Isto é aquilo que eu quero dizer. Pá, é portanto este síndrome de vetismo é uma coisa que me faz muita confusão. É uma cena que eu acho que cada vez menos o público tem tolerância para. E eu acho que vocês deixarem-se cair nisso a única coisa que vai fazer é prejudicar-vos. Muito sinceramente. Mas pronto. É o vídeo de hoje, malta. Eu não tinha tema. Muito sinceramente. Apeteceu-me falar sobre isto. Pá, se gostarem do vídeo deixem um like. Sigam-me nas redes sociais que estão debaixo na descrição. Subscrevam o canal. Que é o melhor que me podem fazer. E se quiserem dar a vossa opinião sobre o assunto e se quiserem partilhar experiências ou se quiserem, sei lá, falar sobre o assunto ponto estão à vontade para fazerem ir nos comentários e dizerem-me de vossa justiça. Está bem? É isto. Obrigado por verem, amigos. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. E até amanhã. Tchau, tchau.